Você fugiu de mim Eu não posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou DJ Bob Hood Mais um pancadão Na concorrência Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo E deixe tirar suas dúvidas DJ Bob Hood Mais um pancadão Na concorrência Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo E deixe tirar suas dúvidas DJ Bob Hood Mais um pancadão Na concorrência Toda dor que me imbradiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim DJ Bob Hood Mais um pancadão Mais um pancadão Na concorrência E deixe tirar suas dúvidas Nas frases lindas Que você me falou Juras de amor Não quero mais ouvir Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Sem mentir Eu acho que te amo E deixe tirar suas dúvidas DJ Bob Hood Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Sem mentir Eu acho que te amo E deixe tirar suas dúvidas Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir DJ Bob Hood Mais um Eu acho que te amo E deixe tirar sua dúvida Da Boa